M.A.V.U. E a Joutube Se pensais que eu vou aí vir Vais ver Kamiyashi E a Jli Tsunami 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 Na estrada Rally Depois votei com o Mahani Toda tatuada Até eles chamam o Kailani Só veste caro Na pasta pra doar money Toda rabuda E ainda eles chutam o M.A.V.U. E a Joutube 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 Muda a tua merda Nois A fraqueza A curar Nado na wave Carro tem barba Tá nato num tubarão Perdi o control do bravos Ninguém tá consegui pra um travão She like the waiter A danse no andar Tilos do milhão Toca de sony fucking beat No topo bem longe do chão Negas tão reirar a tropa Porque nós só tamo a leda Cartier em ouro rosa Vais pensar que sou fanina Depois realça no pulso Quando vou exibir o make-up Venho dormir no mubi Rapaz ou esquece o fio dental É má vi U Ia joutube Să pensás Fê-s Vê-s Vê-s Camiar E má jli TUNAMI 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 Turn up, give it, pay me, juro que vai vim em Grammys Falando em mim essa foda, isso aumenta no queixo e suave Eu tô tranquilinho, pula no trampolim Mãe não fala, mas me vai rir, chama essa tábua de Mr. Bean Agora de falta pega, tenta mexer com a tropa, niga, foi apanhando até Tiro o pé e volto se eu quiser, corro mesmo com niga de la fé Só que não há nada, niga é hera, é um bom niga sem conhecer Eu não quero essa fama, quero algo maior que tu não possais ver Eu não quero ver a pera mãe, como eu vou dizer que não tem way Eu vejo que com o simulado, todo o signo perci e então na terra E com a entrada vejo mais raci, tu e a tua gang, desfacem em leme Nós é num dar a news, boi, aqui nós é o grafita de esquerda M.A.V.U.E.S.U.T.U.B. Sã pensás, vejo, baby, vejo, caminha assim TUNAMI, TUNAMI Tsunami, 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 Tsunami Tsunami A CIDADE NO BRASIL